Eu sou um estudioso e eu entendo coisas virtuais em várias coisas, mas por exemplo os indianos queimavam mulheres na fogueira como sacrifício, isso acabou na Índia quando os ingleses chegaram lá, no Japão, também outra cultura fascinante com várias coisas interessantes, passou três anos antes do governo militar, mas eles botavam as mulheres num barco e ofereciam como sacrifício para o mar. É uma puta vantagem do cristianismo, é uma puta vantagem, não tem como negar. Você tinha sacrifícios infantis em várias dessas culturas, você tinha costumes assim que são considerados extremamente barbáricos e que na verdade acabaram com o cristianismo. Na verdade a nossa cultura seria totalmente diferente. O Herbert Spencer, que é um teórico do evolucionismo social, eu acho que ele foi para ele de Java e ele estava lá fazendo uma pesquisa, conhecendo a cultura, aí lá eles tinham o costume de que quando o marido morria e era enterrado, a mulher tinha que ser enterrada junto viva. E aí ele viu os cristãos pegando a mulher e falou, não, não, a gente vai deixar acontecer isso contigo, não, levaram ela para uma outra ilha. Aí à noite ela pegou um barquinho e voltou, porque ela queria ser enterrada viva junto com o marido. Acho que ela falou, realmente... O caminho não é enfiar água lá abaixo, tá? Sim, lógico. Mas eu vi um meme maravilhoso que era, tipo, a América pré-colombiana, aztecas, os caras com sangue, escorrendo, jorrando, os caras jogavam bola com a cabeça das pessoas, levantando uma cabeça e tal. E aí o cara, aquele sacrifício humano, não sei o quê. E aí chegam os conquistadores, né? Até meio assustados, assim, os conquistadores espanhóis. Aí o azteca olha e fala, ih, chegou à extrema-direita. É. Falar que está errado, né, fazer isso. Então às vezes se cria uma visão quase idealizada, né, de certas culturas. E, cara, por exemplo, os aztecas, boa parte do exército que o Cortes usou para tomar o México era o exército indígena. Porque os aztecas tinham escravizado todo mundo, tiranizado geral, cortavam cabeça e não sei o quê. Chegaram os espanhóis e tinha um monte de nativos do México falando, cara, qualquer coisa contra os aztecas.